Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um vídeo super fácil, onde vocês vão aprender em pequenos passos como que você vai poder enrolar seu cabelo. Gente, é fácil e rapidinho você vai aprender. Primeira coisa que você vai precisar, hoje eu vou enrolar com a chapinha, vai ser uma chapinha. A minha é da Gama e é Ceramic Itali. Não sei se vai dar pra vocês verem. A segunda coisa que vocês vão precisar é de um fixador de cabelo. Eu uso esse aqui que eu encontro na farmácia, no mercado. Esse aqui é jato seco, é muito importante isso porque não deixa o cabelo com aquele aspecto de molhado, nem com aquele aspecto de penteado feito no salão, sabe? Que eu não gosto muito. E ele é extra forte, eu amo ele. Olha, é o que eu mais uso no cabelo, ele eu acho que é encontrado em todo lugar, ele é bem popular. A segunda coisa que você vai precisar é uma escova ou um pente pra você separar o seu cabelo, porque eu separo em partes o meu cabelo. E eu acho que é isso, às vezes eu uso grampinhos também no cabelo pra aprender. Quando eu tô com muito tempo, por exemplo, eu faço a tarde, 5 horas, e vou soltar mais tarde, eu coloco o grampinho e solto na hora. Mas, depois que eu comecei a usar o spray de cabelo, eu tenho certeza que começou a mudar muito mais minha vida. Depois que eu comecei a usar o spray de cabelo, mudou porque eu consegui que ele fixasse mais no meu cabelo, o caixinho fixasse mais no meu cabelo. Bom, é isso, eu vou começar pra vocês, pra vocês saberem como que é, mais ou menos, o que eu faço no meu cabelo. Eu cortei meu cabelo, então, ó, eu vou começar repartindo meu cabelo pra vocês verem. Primeiro eu reparto assim, a franja. Tem gente que não gosta de repartir o cabelo. Essas pessoas que geralmente não gostam de repartir o cabelo, são pessoas que têm o cabelo muito ralo. Não é igual o meu, que é bastante cabelo. Ó, vou deixar assim, mais ou menos, pra vocês verem. Aí, eu reparto o cabelo em mais ou menos três partes. Aqui, ó. Reparto em duas partes. Gente, não tem segredo. Eu faço assim, como eu gosto dos caixinhos daqui pra baixo, meu cabelo tá bem comprido, eu faço assim, ó. Passo o jato de spray. Não muito. Aí, venho com a chapinha e começo a fazer esse movimento. Coloco o braço assim, a chapinha assim, ó. E vou fazendo. Quanto mais você fizer pra baixo, mais largão vai ficar o seu caixo. Quanto mais você fizer assim, mais definidinho vai ficar o seu caixo. Então, eu faço assim. Pra ficar tipo o estilo Gisele. Ó, e vou deixando. E vou abaixando. Ó. Pronto. Tá vendo? Que ele não fica aquele caixinho totalmente definido. E depois, quando ele vai soltando, apesar do spray, ele vai ficando mais bonitinho. E não vai ficando totalmente definido o caixo. Eu faço isso e divido meu cabelo em várias mechas. Vou fazer agora na outra parte. Eu não gosto de fazer, tipo assim, partezinhas muito pequenininhas. Dividindo o meio. Eu faço em partes, assim. Pra ficar o caixão mais do que... Eu prefiro o caixão do que os caixinhos. Aí faço aqui de novo. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Fiz essa parte de baixo. Deixo aqui. Pra esse lado de cá. Ah! Outra coisa que eu faço também é enrolar o cabelo junto, assim. Às vezes, na hora da festa, eu pego e solto tudo. Aí fica tudo super bonito. Aí, eu separo mais em duas partes. Bem aqui no meio do cabelo, ó. Eu separo com a mão mesmo. Às vezes com a escova, às vezes com a mão. Quando eu quero muito certinho, eu separo com a escova. Como aqui é muito mais cabelo, eu separo em duas partes. Passo o spray, mas não passo muito pra chegar molhado, não. E vou de novo. Dentro de, tipo, 15 a 20 minutos, você acaba arrumando seu cabelo. E ele vai ficar lindo a noite toda. Aqui eu vou começar a dar a mecha de trás. Ah, outra coisa. Depois eu vou dar outra dica pra vocês. Ai, que eu esqueci. Quer dizer, já vou falar agora. Quando a ponta fica muito assim, eu venho com a chapinha e faço isso aqui, ó. Daí, tira aquela ponta de cabelo liso, sabe? Daí, vou aqui nessa outra parte. Daí, tira a pau. E pronto, gente, ó. Olha como que ele fica aqui atrás. Ó, vou levantar pra deixar vocês verem. Dá até pra fazer um penteado, ó. De um lado só. Já fiz vários penteados assim. Daí eu venho com a minha franja. A minha franja, eu gosto de fazer ela assim. Só que eu não passo o spray na franja. Só venho com a chapinha. E viro. Aí eu venho assim. Ó. Fácil. Aí eu venho com a franja de novo. Não tem segredo, gente. É super fácil. E eu juro pra vocês. Que vai durar a noite toda. Ó. Quer ver, ó. Bom, meninas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem em curtir aqui embaixo. Siga lá na fanpage. E entre no blog. www.gostandodavida.com.br Beijos, meninas.